Bem-vindos ao canal do Bola Notícias. Aqui você encontra as principais notícias do mundo da bola do Brasil e do mundo. Acompanhe todas as novidades de gestão dos clubes, decisões da STJD, da FIFA, judiciais, liminares, penhoras, acordos, doping, salários atrasados, mecanismo de solidariedade e fique por dentro de tudo o que acontece dentro e fora de campo. Vamos à notícia do dia. Esta é a situação que envolve o Atlético Mineiro e o empresário Juliano Bertolucci, responsável por administrar a carreira de estrelas internacionais. O agente teve decisão favorável da justiça para receber 4,3 milhões de reais do galo. Tudo começou em 2015, quando ele ingressou com a ação judicial contra o clube mineiro, cobrando valores não pagos. Bertolucci foi responsável por negociações bilionárias como as vendas de Bernard Alchechtar, 2013, e Diego Tardelli ao Chandonglounen, 2015. Bertolucci, por meio de empresa, também teve direito a receber cerca de 2,5 milhões de reais quando o Tardelli foi negociado ao ANSI, da Rússia, em 2011 de acordo com a investigação interna do galo, 15% do valor total da venda. Em abril de 2018, o Atlético passou a atrasar os pagamentos mensais, acumulando 12 parcelas abertas no total de 2,3 milhões de reais. No fim de 2019, Bertolucci entrou com pedido de cumprimento de sentença na justiça, alegando que, pelo contrato, se o galo atrasasse uma parcela em mais de 30 dias, deveria pagar, de uma só vez os valores em aberto, com incidência de juros e correções. Gostou? Clica no curtir, se inscreve no canal e se você gosta desse tipo de assunto, ativa o sino para você ser avisado toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal. Assista as playlists.